Fala galerinha do Race Games, hoje eu vim trazer aqui um For Fun do Project Cars da DTM, um campeonato que vai começar e foi um For Fun da Preliminares, né? E vamos aí, vamos começando, eu tô largando em décimo, a marcha sai em quarta, desde entrar primeira, já saiu em quarta, perdi muita exposição, perdi pra décimo sétimo aí, ó, na primeira coisa já tá em décimo sete, perdi muito, vamos lá, vamos correr atrás, tem muita corrida pra frente, 46 minutos de prova, só que aqui eu vou tá dando uma resumida legal, né, pra não ficar ouvindo muito bem, uma coisa muito latinha, vamos lá, virar uma confusão, ó, aqui, o toque aqui, nada que acertou, E aí, ó, foi uma batida feia que eu tive, foi muito tarde, travou as rodas, passei reto, já tava em décimo nessa hora, caí pra décimo sétimo, um erro fatal, prejudiquei a minha corrida e é do companheiro aí, de outra equipe, outro piloto, infelizmente, não tive o que fazer, foi um desculpe meu, realmente, pedi desculpa ali, um PS pra eles, aí, pessoal, esses carros que tão baratos, na verdade, é um bug aí do, do replay, né, mas tão todos na pista, largaram 20 carros, se eu não me engano, ó, a gente rodando, os carros escapando ali, uma chuva forte, pneu de listra azul, vocês podem ver aí, aqui, desculpe, recuperar a posição perdida, um companheiro sai fora, opa, furtou com essa, aqui, o pneu foi escapado, um acidente, o carro salta aqui nessa, nessa zebra aqui, o pneu estava gastando muito rápido, E 5, 6 voltas os pneus dianteiros já não tinham mais, então ficava bem difícil a visibilidade, ainda mais na chuva, sem pneu, suicida né, aí a gente faz o que dá, passa a marcha mais cedo, o caminho da vibra. Aí galera, já irei no box, eu já tinha passado aqui a metade da corrida, o box não tinha mais pneu, não dava mais para segurar o carro na pista, segurei o máximo que podia, mas nesse momento não dava mais, aqui já está 17 minutos de corrida né, já tive uns 60, 70% da corrida já tinha acontecido, trocando os pneus, colocando um pouco só de combustível para chegar até o fim da corrida, aqui tem mais umas 10, 12 voltas no máximo, daqui em diante da corrida, eu estou em 13º nesse momento da corrida. eu estava em 10º, tentei segurar, só que eu estava tirando muito lento, com esse jogo de pneu, gasto, aí chegou o 11º, passou, chegou o 12º, passou, passo e foi embora. aí nesse momento eu voltei no 13º, até pensei que ia perder mais posições, não perdi, o pessoal estava mais para trás, voltei e consegui o ritmo bem melhor, porém não consegui fazer outra passagem, consegui fazer uma outra passagem mais para frente, mas foi em questão de um erro do colega, ou parada no box excessiva, ou que não estava mais aguentando segurar o carro na pista, estava muito difícil segurar o carro na pista. eu sou um fã preliminar, é pré-temporada, para o campeonato DTM, Bravus DTM 2016, tem bastante gente, bastante piloto bom, no AV, e a coisa vai ser boa, o campeonato vai começar agora mês que vem, piloto muito bom aí, está difícil andar na toada dos caras. e esse foi o segundo for fun da pré-temporada, para fazer um teste de servidores, de tudo que precisava ser feito para o campeonato correr liso, bonito, perfeito, com o grid cheio. com certeza vai ser um sucesso aí, muitos pilotos aí bons, em todas as partes né, aí eu acho que os retardatários sob o papel deles, como eu também fui retardatário em certo momento aqui, os pilotos rápidos que estavam passando os retardatários também foram bem cuidadosos né, porque tem campeonatos, tem ligas, tem pilotos que, só porque você é retardatário por exemplo, ele chega até de tocar né, na pista, colocar a gente para fora, ele não espera né, e aqui a galera respeita bastante, eu gostei aqui do pessoal, tem tudo para dar certo. Esse campeonato, isso é um sucesso. Chegando ao fim da corrida aí, foi em 12º, consegui aí uma posição. uma parada de alguém no box aí, por troca de pneu, ou por algum defeito mecânico aí, uma rodada, uma batida. no Facebook. Bravos DTM 2016, segue o pessoal, curte a fanpage aqui, para você ficar por dentro, para você assistir as corridas ao vivo né, campeonatos comensais, você está por dentro de todas as corridas, vai ter aqui anúncios e posts sobre o campeonato, sobre o campeonato, sobre a colocação de cada piloto, sobre as equipes. Então que gostou, se inscreva aí, no canal deles, no Facebook. Quem gostou do vídeo, se inscreva no canal no Youtube. Eu vou estar trazendo mais vídeos aí, sobre o mundo AV, automobilismo virtual. Espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!